Lidos de Jucutuara. O público já começa a ver, inclusive. Lembrando aí que estamos sendo transmitidos para todo o Brasil, por meio de uma parceria com a TV Brasil. Daí a alha das baianas, lavando cores e encantos. Um detalhe importantíssimo sobre a sala de baianas. Essa sala de baianas leva o nome de Dona Matilde. E aí, Vinícius, agora também fiquei emocionada mais uma vez, o que é a satisfação de a gente poder falar? Que a nossa sala de baianas leva o nome de uma saudosa baiana com quem a gente convivia até não em céu. Acho que Dona Matilde foi uma das pessoas mais apaixonadas com o jogo do Jucutuara que eu já vi na vida. E além dela, que hoje não se encontra mais aqui, está no Corujal de Cima. Mas tem o nome dela para homenagem na sala de baianas que tem um poder com osmira, pinha, tradicionais baianas da Jucutuara. E a Jucutuara começa um desfile tão lindo, né? No início da escola, né? A abertura da escola. E quem veio, né, Vinícius? Veio o Carnavalesco, veio o Marizão. Marizão foi a primeira porta-bandeira da Unísmo de Jucutuara. Além deles, estava a dona Regina. Regina disse o Antônio Pequino. Aqui a gente manda o nosso abraço, o nosso saudoso e caloroso abraço. As duas conselheiras da escola, né? Mariza, que além de ter sido a primeira porta-bandeira, gerou gigante, né? A Everton gigante e a Michele, que são também dois Jucutuaras, assim, fervorosas. Então, a nação de Jucutuara está aqui na Avenida, está sendo representada. Ana Lúcia Pentes, Encontro das Águas, o destaque. A fantasia dela é Encontro das Águas. Representa a exuberância do Encontro das Águas do velho Chico com o Oceano Atlântico. Uma fantasia muito bem executada, porque faz essa referência, né, do Encontro das Águas, e ao mesmo tempo, né, traz detalhes em verde, em azul, muito, muito, muito bonita. E a evolução também da destaque está muito boa. Afinal de contas, foi um lugar privilegiado onde ela desfila, tem mais a que vibrar, tanto quanto a bateria e o samba estão nos fazendo provocando, até a gente aqui dentro do estúdio. Olha o querido Ciel! Olha o querido Ciel! Essa é a minha, essa é a minha. Desfila! Pega-se para o país, não vai se rio, e chega a bichada, mas vem, muita beleza! Música A gente vai fazendo uma população em relação ao medo, eles retrataram a história de um nordestino que chegou ao Espírito Santo, mas tem muito obrigado de amor por essa terra, e esse nordestino vai estar na avenida. Então, a intenção da escola é retratar a identidade multicultural que forma a população capixave, que o público também consiga se identificar com a história acertada aí na Avenida Pela Unidos de Júlio Guara. E agora a gente já vê no detalhe o abri-alas. Nesse abri-alas, o destaque principal é o Wellington. Normalmente, assim que a câmera consiga focar, vai ver o quanto ele vibra, o quanto ele vive a nação de Jucutuara, o quanto ele se entrega pela nação de Jucutuara. O Wellington. Eu gostaria de falar com o Wellington que ele é de Jucutuara, mas ele sabe que em Jucutuara nem carro tinha. Então, ele diz carro de destaque de chão, hoje destaque de carro. Novamente, a Jucutuara é a nação sendo representada na Avenida pelos seus próprios corujos. Informação, cultura, esporte, direitos humanos, cidadania, comunidade, pertencimento, multiplicidade. Tudo isso no TV Revista, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e 45, aqui na TV Espírito Santo. O TV é sua, é pública, é dos cachabas. Olha que lindo o céu! O evangelista manda a vida, vamos lá! Essa viagem! Almoçando a mão do povo! É uma nação! É uma nação! Vim! E ser caminhada! Manda a beleza, vamos lá! Manda a beleza, que medo eu não ser danejo, lembrei! Imagina a emoção de Lena Lima. Vendo o Breno Lima, um dos seus filhos, conduzindo o pavilhão da escola, pela qual ela é simplesmente apaixonada. Breno e Jéssia, o primeiro casal de mestre-caleporta-bandeira. As águas de Opará, o nome da fantasia deles. E já que a gente está falando de emoção, a gente está falando de uma nação, que é a Unidas de Cucuara, por que não reverenciar também Dona Leda? Dona Leda, né? A avó de Breno, certamente está lá no Corujal de Cima, vibrando pela felicidade de ver o Neto, aí agora, cortejando e protegendo o pavilhão. As águas de Opará, mencionadas aí na fantasia do primeiro casal, é o mar que é rio e rio que é mar. Poético isso, também. Tanto a fantasia do casal, como a fantasia das baianas, o João Kleber confidenciou, que é uma parte do enredo que a cidade de onde vem o homenageado, a cidade sergipana, é onde desaga o Rio, São Francisco, o Oceano Atlântico. No detalhe, o Edson novamente. Um dos grandes orgulhos da escola, de quem é da escola, é dessa coisa assim, imponente. E aí, o que é não lembrado, é o Sr. Guilherme. Também está todo, também lá no Corujal de Cima, celebrando essa festa linda que a Júlia do Guara está fazendo a vida. O Sr. Guilherme, o Luiz Paulo, que era tio do Breno, né, que era a mensagem do Porto da Bandeira. Dona Maria Coru, Dona Maria da Glória, o irmão dos Baluás, que eles deram muito para essa Coruja, para ela ser o tamanho que ela é hoje. Não sou, nação! Não sou, nação! Não sou! O coração vai te parar, os bons são poderes, e você será a verdadeira da nada! O... O... A vitória tem que ver, o Barra Mountains Maia. Com lights ou na salda de ruta? Soldades da vinda, não valha, não være, não... Lembra o Santa querida? Vamos saber uma posição. Quanto tempo em ao intens Ooh αλλά já by Aymners do claseuman. A Unidos de Junco do Para já está na ver gorda? 28 segundos 30 minutos, 40 segundos agora. Mais um pouquinho das nossas mães do samba aí no detalhe da tela Nossas baianas Só uma correção, ó Essa ala aí é a ala da família Com a fantasia é São João, meu amor Olha que lindo o céu E o tirante lembra da maior festa popular do Nordeste As festas de São João e suas quadrilhas animadas E coloridas, ai que delícia, hein gente? E no detalhe aí, minha gente Essa porta estandarte, imagina Mariana Morena Filha de mestre Genivaldo Que fez uma festa aqui ontem Conduzindo a bateria da Santo Pato Não foi isso? Junto com o mestre Renato O mestre Genivaldo tá ali do lado dela Tá vindo ao lado da filha Uma curiosidade O mestre Genivaldo foi o primeiro porta estandarte da Unígico 4 Do bloco Unígico 4 Na época não existia a exigência de ser uma mulher E aí, em 2022 A filha dele também com a mesma idade Dez anos de idade Se tornou porta estandarte Tá aqui em seu segundo ano Não existe nada mais representativo que isso E que vocês estão vendo nesse exato momento Mariana Morena Mariana Morena Filha de Genivaldo e Mari Nilce Com uma evolução belíssima Demonstrando o que é um coruja apaixonado pela nação Vamos então ouvir um pouquinho Samba e medo da Unígico 4 Para você sonhar junto com a escola Sobe o som Do bloco un DOG E aí, na época quando que other Assim, olha só... E aí, é esse história do mundo existe Ele tem medo de ser um porco Olha só muito� cerca e foi Olha a saudade Uma saudadeza que vive na busca Aí eu tô Música Tá bonito, hein, cara? Tá bonito, tá divertido. Eu tenho um querido amigo que a gente fala muito sobre isso. O Espírito de Escola de Zama tem que ser divertido, tem que ser alegria. A gente tem que estar aqui celebrando e festejando. No detalhe, logo atrás dessa ala, a gente já começa a ver a ala de passo marcado. A ala de passo marcado que tem, inclusive, o nome Corujal. Ela é conduzida pela Giovanna, uma queridíssima, alguém que se dedica muitíssimo pela escola e que faz uma evolução bem vibrante, bem divertida. Essa ala representa o parafuso de lagarto, né, que era uma forma de disfarce dos negros escravizados na hora da fuga, em noite de lua. Olha aí a Giovanna no detalhe, queridíssima Giovanna. Giovanna Gonzaga, com esse nome, hein? Giovanna já dançou no Negraô, né? Um grupo também aqui do Espírito Santo maravilhoso de dança típica. O coração vai disparar! O coração vai disparar! Essa nação é de perfeita! Nessa história, a vitória dizem bem! O coração vai disparar! O coração grande! Saudades aqui dentro do reclamamento Lembrança daquele sagrado Detaminil! Detaminil! O destino sonhador Essa vez como o outro A nação é doce e o lado Embora esse não serão Lembrança do negócio Lembrança daquele sagrado E mais saudade dessa vida Eu segui Com os olhos do abeixado Entender Que a coragem É bagagem Pra vencer Obra, masco, abeixado Retirante, senhor Vão devista de lugar Melo Chico ensinou Essa é o seu amor Olha que lindo o céu O reventista Repete aí Olha que lindo o céu O reventista A grande vida Nessa viagem Essa viagem É alegria Nesse lugar Que habitou No país Lembrei da canção O reventista É a vista aérea da bateria Vida de viajante O mestre é o Gleidson Santos São 180 ritmistas Uma curiosidade Perdão Uma curiosidade É que na frente da bateria Do mestre Está vindo ninguém mais Ninguém mais Ninguém menos Que o Triunfo Rosão Um dos maiores símbolos Da cultura capixaba Tendo como expoente A cultura nordestina O Triunfo Rosão Na frente da bateria É a história do Jucutuquara O sertão Onde o nosso retirante passa Conhecida também como Cardeiro A planta alcança Até 6 metros De algum Costinho formato Que pode lembrar De um palavro Olha que bela imagem Do Sambão do Povo Aqui no bairro Mário Cifreste Em Vitória Capital do Espírito Santo Sambão do Povo Que a gente chama assim Mas se chama Complexo Balmão Miranda Um dos nossos Reimomos Mais ilustres Viva! Olha, mestre Mestre Gleison aí Maravilhoso Se apresentando Reverenciando A primeira cabine De jurados Cabine que ele ocupou Por algum tempo Foi jurado Do Carnaval Capixaba Hoje está do outro lado Aí a bateria Vindo com uma Fantasia Que é uma homenagem A trilha sonora Oficial da viagem As canções De Gonzagão Velho Lua A turma cultural Do Brasil E dos artistas Mais importantes Da música brasileira Um símbolo Incontestável Do Nordeste E suas tradições Está aí a bateria Vida de viajante Se apresentar Se apresentar para a cabine Executar A primeira bossa A bossa do coração A bateria vai parar E a marcação Vai fazer o surdo A surdo de marcação Vai fazer e reproduzir O som do coração O coração vai disparar Olha a saudade Não vai disso aqui dentro Eu caio o burro Encerrou a primeira bossa Agora vai se preparar para a segunda No refrão do meio É uma surpresa Alguns apoios Simbolizam na Avenida Como se fosse Um grande São João Com a reprodução De De bandeirinhas juninas É uma festa É uma grande celebração E agora variação de ritmos Fazendo um forró chachado Mestre Gleitsch Agradece Ao jurado E segue Perfeita execução Vai entrar no recuo A gente é que agradece Não é Marcos Vinícius E o público inteiro É que agradece Porque foi um espetáculo O lugar da casa O dia de virou Esse lugar é mais de campo Pode recolher O dia das abertas nação O dia das abertas Alô, Coruja! Coruja ali não é o chamego Do ponto para É do meu corpo, sai do céu Minha gente arredada, essa nação é verde, branca, enganada Nessa história, a vitória disse bem O coração vai disparar, puxa o vale, puxa o vale Isso aí! Minha gente arredada, essa nação é verde, branca, enganada Nessa história, a vitória disse bem A gente não falou com o corpo de casa sobre o recuo, né? A imagem aí está mostrando a bateria dentro do recuo O recuo nada mais é que uma manobra da bateria Que é o segmento musical para que a escola possa seguir E a sustentação crítica da escola seja mantida Então ela entra nesse espaço destinado que é o recuo A escola passa e depois ela sai Que bonita essa imagem aérea do fundo da bateria Das vidas de junto com a vara Um orquestrado, né, Cátia? É, e nessa imagem aérea aí o que se vê é a ala de passista, né? Preenchendo o espaço A ala que vem representando a asa branca, né? Ó sucesso do Gonzaga E evoluindo que é uma beleza Sambando muito, muito samba no pé como tem que ser Luísa, passou aí na tela de vocês a nossa cria Luísa Maravilhosa sambista Filha de sambistas, neta de sambistas Enfim, mais uma criança da nação de Kutubara Ex-rainha da escola que hoje vem com o musa da comunidade E agora você que tá acompanhando aí o desfile da Unidas de Kutubara Bora cantar o samba e redor junto com a escola Sobe o som, hein, produção? Maravilhosa sambista Maravilhosa spindiana Maravilhosa 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 Música Maravilha Simbora, Simbora, Simbora Maravilha 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 A estrada dessa vida eu segui Onde é que está de luta? Vê o tipo esse gol? É a dor, é a dor, é a dor, é a dor. O repentista gasta a vida, O abramado abeciado retiro esse Senhor. Onde é que está de luta? Vê o tipo esse gol? É só o juro. O repentista gasta a vida. Essa viagem! É a aleminha! Esse lugar que cabe em todo o país. Vem ver se pronto aí. Calma, esse dia! Essa viagem! Gasta a beleza! Gasta a beleza! É a mulher! É a mulher! É o que tem a sensação. É encantos. O lugar dá canto, eu tinha de virar. Esse lugar eu tenho mais visto maco. Pode escolher. Via a razão aberta do chão! O detalhe da tela, PP. Filho de Maurinho Carnaval, aquele que foi entrevistado lá e declarou todo o amor dele à escola da pintura dos filhos. O destaque é o mestre Léo, na cuíca, mestre da Independência e o Calibre. Vamos para o sonho reto. Diz pra mim, diz pra mim, noção! Só daquele sagrado, Pertamine! O destino só é novo, Mas a fé é o que tomou, A desmantação foi. Esperança é aleluia, Ele é o seu nome, Ele já apareceu no fim, Mas só da vida da vida eu segui, Voltou em pareça, Vem, vem! É o seu acolado, É bagagem pra vencer, Abra baixo, a beijada, O destino é esse senhor, O destino só é de lutar, Feliz igual esse nome, É São João. Olha que lindo o céu, O repetido é grande a vida, O destino é esse senhor, O destino só é de lutar, Feliz igual esse nome, É São João. Taca-Fogo, Marqueira da Nação! O exercício é de lutar, O destino é de lutar, O destino é de lutar, O destino é de lutar, É Aleluia, É esse lugar! É esse lugar que eu sou, O país, Revesse proza isso, É poesia, Que cerca de chama, Minha pena, Força a beleza, Força a beleza, Que vejo eu tão sertanejo, Lembrei da canção, É em campo, O cada canto se atirar, Esse lugar é mais dinâmico, Onde ele foi, Fiatas abertas nação! Fiatas abertas nação! Eu quero ouvir a nação cantar! A nação vai cantar! Isso! No conto, No conto, Para, hein? É do meu novo a você, O que eu sou, O que eu sou, O que eu sou, O que eu sou, Que enganar já, Dessa história, Vistórias, Vistível, O coração vai dispara, O chão pode, O que eu sou, O que eu sou, O que eu sou, Da nada, Da nada, O que eu sou, Da nada, Respeitórias, Para viver, O coração vai dispara, O coração vai vir, A saudade daquilo, O que eu sou, Lembrando a seu, Lembrando aquele sagrado, Cristão e né, A escola tomando totalmente a avenida aqui no nosso Sabão do Povo, fazendo um excelente desfile. Claro que graças também ao samba que está sendo muito bem executado, a bateria dando um show à parte, mas também porque o desfilante está desfilando contente, está desfilando com vibração, com alegria, exatamente como tem que ser. Um detalhe aí, o carro, a alegoria que representa o mercado, um carro inclusive muito querido do carnavalesco, ele queria esse carro executado com todos esses detalhes, com cada representação que está aí. Belíssimo destaque, hein? Maravilhoso, muito bem executado. E Verônica perguntou se ia ter Maria Bonita, os dois destaques na frente desse carro, que representam o Lampião e Maria Bonita, que é o Rivelino e a Annelise Gama. Muito bem. Vamos saber quanto tempo que a Unidos de Júlio do Povo está na avenida? 46 minutos. Cátia, como é que está a evolução aí da escola? A evolução da escola, por enquanto, está tudo bem, aparentemente nenhum problema. As pausas que a gente pode ter observado ao longo do desfile foi justamente na hora da apresentação do casal, que a escola opta por colocar o casal logo no início, porque depois você também já libera a escola para uma evolução. E a harmonia da escola. A escola está evoluindo bem, mas também está contando com uma boa harmonia, porque o desfilante está cantando e dançando, porque o quesito harmonia é isso. É esse conjunto entre a canto e a dança. A gente viu ali no carro, o alegório do sol, um detalhe atrás do sol também, muito bem executado. Eu queria destacar as paradinhas, que na verdade são mudanças rítmicas, né? O ritmo da bateria que sustenta o andamento, a bateria faz mudanças rítmicas, que a gente chama de paradinha, convenções, etc. E a bateria do Jucutuquara está vindo com uma delas, que representa os ritmos nordestinos, né? Então, dentro do samba, com instrumentos de samba, o Mestre Gleison fez uma paradinha em que ele reproduz os ritmos nordestinos. E aí, Marco, como é que isso contagia a galera de uma arquibancada lotada? Eu queria poder mostrar aqui como foi e como a galera reagiu quando o Mestre fez aqui na frente do camarote das arquibancadas, né? Isso contagia demais. Toda mudança rítmica, assim, que a gente vai para outro estilo musical, isso contagia muito o público, porque é uma mudança que o público não espera, né? Uma batida funk, que não é o caso do Jucutuquara, mas tocar um forró, um chachá, é uma grata surpresa para o público. O público vai junto na empolgação. Inclusive, o forró, o Capixaba gosta muito, né? Tem lá a vila de Itaúnas, que é a capital estadual do forró. Sempre aí com grandes festivais por lá. Itaúnas, que fica no norte do Espírito Santo, lá em Conceição da Barra. Olha aí, os destaques de chão, representando a anunciação. O forró Capixaba, como você falou, mas eu repito, está muito bem representado na Jucutuquara, na frente da bateria, com o trio forrozão. Mais uma representação da cultura Capixaba. O ticumbi, aí muito bem executado, com todos esses detalhes em fita. E o segundo casal da Jucutuquara. Uma representação maravilhosa. Marcelina e Marina Zanqueta, representando o beija-flor e a orquídea, também símbolos do nosso estado. Que delicadeza essa fantasia, hein, Kátia? E, ao mesmo tempo, uma delicadeza com vibração, seja pela escolha das cores, seja pela forma alegre com que o casal executa a sua evolução. O ticumbi, que passou muito ontem, né? Na Imperatriz do Forte, falou Benedito Meia Légua. Hoje retorna ao sambão, mas uma autêntica manifestação cultural Capixaba. É a fantasia que a gente mencionou agora há pouco. É a Patrícia Telles, né? Patrícia Telles no destaque, hein? A cor do Capixaba, hein, Vinícius? Falando de remanescentes, passou ontem como rainha, né? E hoje, novamente, aqui com o destaque. A Patrícia é outra capixaba apaixonada pelo sambão do povo. Ah, e depois do ticumbi, o Congo. Outra importante manifestação cultural folclórica aqui do Espírito Santo. O Estado tem bem mais de 30 bandas de Congo ao longo do Estado todo e é uma celebração sempre aqui no nosso Estado, especialmente em Cidade de Serra, Vila Velha e aqui em Vitória também. A gente tem... Agora a bateria fazendo a bosta do forró, a bosta dos ritmos, né? Dentro do recuo. Vamos ouvir. E aí a gente vê dentro dessa bosta, não só o som reproduzindo o toque da Zabumba, que é igualmente um tambor, mas também a presença da sanfona e do triângulo, né? O que dá o forró perfeito de forró, a bosta dos ritmos? Entendendo? Vija em ação! E aí, Marcos, a gente vê isso a todo momento, praticamente, quais os riscos que isso pode levar? Na verdade, eu entendo, eu entendo, mestre Silêncio, que na verdade, às vezes, quando a bateria repete essa bosta, tem dois fatores. Um, essa é a bosta de segurança, ou seja, não existe um risco de raça, a bosta foi muito bem ensaiada e também uma bosta que tá reproduzindo, tá animando o público, né? Então, quando ele faz isso, é porque ele tem segurança nela e, obviamente, que a repetição, quanto mais ele se reproduzir, você aumenta o seu risco, mas se ele faz, é porque ele tem segurança, acredito que não tem nenhum problema, não. E aí, a festa de São Pedro, olha. Outra manifestação cultural importantíssima aqui no nosso estado, tem inclusive uma procissão marítima, enfim, é uma festa maravilhosa, aqui, inclusive, na capital de Vitória. O Espírito Santo tem essa característica, né? Muito religiosidade, junto aí com manifestação cultural, folclórica, uma riqueza imensa. A processão marítima aqui está representada, né, na fantasia, e um destaque, essa processão de São Pedro tem como referência espacial da cidade o bairro da Praia do Soar, né? Um bairro que foi fundado por pescadores, pescadores portugueses, que saíram de uma colônia de pescadores de Portugal e vieram para Vitória e aí desenvolveram esse culto a São Pedro, Pedro, que era um pescador, portanto, é o padroeiro dos pescadores. Na sequência, a gente começa a ver algumas alas que representam o que esses imigrantes encontraram no Espírito Santo, as riquezas do Espírito Santo, inclusive as minerais. Aí a gente pega aí um detalhezinho aí da representação da nossa panela de barro, com aquilo que se faz na panela de barro, e o nosso símbolo, a coruja majestosa, quando trazendo aí um grande coração, trazendo um pouco do coração de cada um de nós. Gaguejei sim, gente, eu estou aqui emocionadíssima. Gaguejei sim, gente, eu estou aqui emocionadíssima. Imagina a alegria de quem torce para Jucutuara, ver a escola abrindo o desfile com seu grande símbolo, com a coruja, e encerrando o desfile com a coruja, tão maravilhosa, tão bem representada, como eu disse há pouco, trazendo um grande coração. E a nossa velha guarda, aí Dona Marilsa Zanqueta, nessa velha guarda tem Fernando, nessa velha guarda tem Tânia, nessa velha guarda tem tanta gente querida, tem aí os nossos baluartes, baluartes da nação de Jucutuara. A velha guarda é só na idade mesmo, porque na disposição está melhor do que a gente. A velha guarda da Jucutuara é tido como uma das mais organizadas e animadas do carnaval. O coração vai disparar com saudade. Saudade daquele mundo eu quero bairro. Vembrança daquele sagrado que está menininho. Cordeci o sonhador, nessa всем que tomam o ovo. Simbora, 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 simbora. Aí a última alegoria, Capixaba da Penha, uma grande saudação ao povo Capixaba, os daqui e os de lá, né? Que se tornaram Capixaba da Penha e que incorporaram o nosso jeito de ser e que muito contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de nossas cidades. É justamente isso que o carro representa, o motivo da coruja vir de azul e branco, com o coração rosa, que simboliza as cores da bandeira do Estado do Espírito Santo. Um destaque para nesse carro também tem alguns membros da velha guarda que não conseguiram vir andando, né? O Guido, a Marta, então um abraço aos velhas guardas que estão aí na alegoria. Capixaba da Penha fazendo menção aí à festa da Penha, segunda, junto com o Carnaval, as duas maiores manifestações culturais aqui do Estado. E a segunda maior festa religiosa do país. Importante mencionar isso. Passando em frente à bateria agora, a ala Amigos da Nação. E nessa ala, no iníciozinho dessa ala, não sei se a nossa câmera conseguiu capturar, mas nós tínhamos ninguém mais, ninguém menos do que Tatiana Paisan. Aquela que foi a nossa rainha de bateria por mais de 15 anos. Tatiana Paisan e Pedro Portugal, um passista cria da comunidade, Jucutuquara apaixonado. E que ouvido aqui de cima, não dá para falar de muita gente, mas ouvido aqui de Lorival, dono do Ceará, bar Ceará tradicional de Jucutuquara. Aline, filha do ex-presidente da Jucutuquara também. Giovana, então a coruja está aqui na nação, a nação está aqui no distrito da Jucutuquara hoje. Andréia Monteiro também está aí nessa ala, Amigos da Nação. Andréia que por muitos anos desfilou junto a nossa ala infantil, nos anos que a gente pôde trazer a ala infantil para a Avenida. Andréia atuava na harmonia, está aí vibrando com a gente como Amigos da Nação. Tempo da escola, 58 minutos. A Jucutuquara tem pouco menos de 4 minutos para poder terminar o seu desfile. Espero que a harmonia tenha consciência disso e consiga agora terminar essa evolução. A escola, como a Kátia bem frisou, estava um pouco lenta no começo porque tinha dois quesitos. A comissão de frente, o mestre, o porta-bandeira e parte da bateria. Então esses três quesitos param na frente da cabine de jurado, o que deixa a evolução um pouco lenta. Agora no final só tem mais uma cabine e pelo que eu vejo daqui, um quesito que é a bateria. Espero que a Jucutuquara consiga terminar seu desfile dentro do tempo. Vai conseguir sim. É, a gente tem na harmonia da Jucutuquara ninguém mais, ninguém menos do que Ivan Júnior, né? Ivan Júnior conhece o riscado. Conhece o riscado de harmonia e conhece a Jucutuquara também. Conhece o riscado de harmonia e conhece a Jucutuquara também. Conhece o riscado de harmonia e conhece a Jucutuquara também. Conhece o riscado de harmonia e conhece a Jucutuquara também. É só João, meu avô! É só João da ação! Vim, vim, vim! Vim, vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim, vim! Vim, vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim, vim! O que é isso?